As mena aqui do baile, joga a bunda pra mim As preta aqui do baile, joga a bunda pra mim Mina bandida, faixa de graça, dando partido, jogando a rapa Fazendo mágica com o rabetão, sem salabinha, pra cadabra As mena aqui do baile, joga a bunda pra mim As preta aqui do baile, joga a bunda pra mim Mina bandida, faixa de graça, dando partido, jogando a rapa Fazendo mágica com o rabetão, sem salabinha, pra cadabra Eu chego no baile, fazendo a missão Bebe aqui bolado e o galpão na mão Se eu tô com os parceiros, eu não quero mais nada Só dose de cariri, mel e limão Eu e o meu preto fazemos um estrago Grave batendo, me passa outro trago Noite na quebra, não tem pra ninguém Nessa rua, o meu perco me acaba Eu subio pra mente, cruzamos o olhar Meu sorriso indecente Cê sabe o que eu quero A vida é curta, pra não se jogar Quem vive só no raso, não vive pra mais As mena aqui do baile, joga a bunda pra mim As preta aqui do baile, joga a bunda pra mim Mina bandida, faixa de graça, dando partido, jogando a rapa Fazendo mágica com o rabetão, sem salabinha, pra cadabra As mena aqui do baile, joga a bunda pra mim As preta aqui do baile, joga a bunda pra mim Mina bandida, faixa de graça, dando partido, jogando a rapa Fazendo mágica com o rabetão, sem salabinha, pra cadabra Não quero nem saber, vou te deixar falar Pode ficar se mordendo, eu queimo largada Enquanto cê não sai do lugar Passa mais tempo com cano, porque fazer o corre é difícil Então basta pra lá, não quero gente roubando Minha brisa pisou no meu cala, raiz vou cortar Meu bem, você sabe que eu sou foda Sabe tanto, me acompanha, fica puta Se não se troca, que eu já tô em outro nível, outro patamar A minha mente é o meu templo, e aqui você não vai entrar Só as mena aqui do baile, joga a bunda pra mim As preta aqui do baile, joga a bunda pra mim Mina bandida, faixa de graça, dando partido, jogando a rapa Fazendo mágica com o rabetão, sem salabinha, pra cadabra